Hum, delicioso e refrescante? É Top Tip Sorvebon. São mais de 80 sabores deliciosos. A sua escolha, hein? Açaí, cupuaçu, tapioca, coco, chocolate, creme com passas, café com leite e muito mais. No palito, no copinho e na casquinha. A sua escolha. Top Tip Sorvebon. Distribuição em todo o estado do Amapá, além de Afuá e Monte Dourado no Pará. E atenção, se no seu comércio não tem Top Tip Sorvebon, peça pelo 981-290472. Top Tip Sorvebon. Delícia, hein?